Fala seus mal acabado, bom com vocês? Deixa eu mostrar aqui pra vocês antes a Zontz 350, eu sei que vocês gostam de olhar antes, deixa eu mostrar aqui pra vocês Tá aqui a Banguela, Zontz 350 E, eu sei que vocês gostam de vê-la, vamos lá, tô saindo aqui da Guimarães, eu quero aproveitar pra bater um papo com vocês Tchau Com o lançamento da Brosta 160 atualizada, né, com finalmente freio ABS Moto agora veio de uma forma mais segura pra você aí consumidor, pra você que precisa de uma moto pra uso urbano, será que temos outras opções melhores ou iguais ou equivalentes a Brosta? E aqui eu quero bater um papo com vocês, pra dar o meu ponto de vista sobre a Brosta 160 e as motos que concorrem com ela Vocês viram no vídeo que eu lancei da Brosta, parabenizando a Honda finalmente por ter colocado o freio ABS na Brosta 160, depois de tantos anos e aproximadamente 5 anos depois que a Yamaha fez a atualização da Crosser, colocando o freio ABS na roda dianteira, a Honda demorou todo esse tempo e atualizou a Brosta, a Honda pouco se preocupou com essa questão porque é líder de mercado a Brosta vende muito e agora o peso chegou e a Honda sentiu essa necessidade de atualizar a linha Brosta, né, colocando o freio ABS, colocando USB do tipo C, um painel mais completo elétrico, marcador de marcha, coisas que nós já pedíamos há muitos anos a moto ficou boa, a moto ficou mais segura e tudo isso eu preciso dizer pra vocês e afirmar isso é muito bom pra quem consome essa moto, principalmente a turma que não tem acesso a outras marcas no interior e principalmente a outros modelos que eu vou citar aqui e eu tenho plena ciência de que a Honda ela avança e ela alcança praticamente todos os brasileiros e isso é um ponto muito positivo da Honda e eu entendo que a maioria dos brasileiros compram essa moto por não ter opção de escolha com outras motos, por outras motos, né, em comprar outras motos e por isso que eu entendo e preciso dizer que agora, pra você que não tem opção de ter acesso a outros modelos, a Honda Brosta 160 é uma excelente opção porque está mais segura, então eu preciso deixar claro pra vocês que independente das minhas críticas a Honda e a esse motor 160 que é pouco durável, mas a moto em si, o conjunto da moto, o conjunto ciclístico, Honda Brosta é ótimo, é uma moto que é usada pelo trabalhador brasileiro há décadas, é uma moto que agora está mais segura, está mais confortável e isso é muito positivo, eu preciso dizer isso pra vocês, tá, independente das minhas críticas em relação ao preço e a durabilidade dessa moto, beleza? Agora vamos falar de motos que concorrem com a Brosta Primeiro eu tenho que dizer o clássico, né, da briga Honda e Yamaha, que não tem briga, né a Yamaha sempre será fiel escudeira da Honda, sempre em segunda colocação que é a Cross S150, moto com 12 cavalos mais fraca do que a Brosta, né, mas é uma moto que é mais durável, 100% mais durável, muito mais durável do que a Brosta, motor que dura aí mais de 200 mil quilômetros, se você fizer todas as revisões preventivas, tudo certinho, é uma moto bastante durável, a Cross S150, além de ser bem mais barata do que uma Brosta, é uma moto que tem um excelente custo-benefício, é uma moto que tem um valor de manutenção interessante, a Yamaha ela consegue entregar um custo de manutenção muito bom, pra quem tem Yamaha, e a Cross é excelente pra trabalhadores, pra quem é trabalhador e a grande vantagem da Cross S150, ao meu ver, é que unido com o custo-benefício de manutenção que é muito bom, a Cross S150, ela tem durabilidade, então ao invés de você ter um plano de trocar de moto a cada dois anos, o trabalhador brasileiro, ele pode estender essa troca, pode ficar três anos, porque, gente, se você é trabalhador das duas rodas, a gente sabe que trabalhadores das duas rodas, eles trocam de moto num intervalo muito menor, porque as motos rodam muito, são altas quilometragens, então é compreensível que eles troquem a cada dois, três anos, mas quando se fala numa Brosta, motor 160, são motores que duram pouco, e pouco mais de 60 mil quilômetros, ou 60 mil quilômetros, essas motos já pedem arrego e já vão pra fazer um motor, enquanto uma Yamaha, não, ela dura aí 200 mil quilômetros sem abrir o bico, né, sem pedir arrego, e essa é a grande vantagem dos motores Yamaha, então você roda aí 200 mil, e aí pra você que é profissional das duas rodas, uma Cross S150, você vai ficar aí três, dependendo de quanto você roda e do quanto você cuida, você pode rodar até quatro anos com essa moto, sem abrir o bico, isso se resume em redução de custos e economia pra você, você não vai precisar trocar de moto num prazo tão curto, então essa é a grande vantagem de uma Cross S150, comparado a uma Brosta 160. E uma outra vantagem também é que existem mais concessionários Yamaha do que da próxima que eu vou falar, que é a NK 150, que também é uma Trail, maior custo de suspensão, moto que tem também 12 cavalos, assim como a Cross S150, uma moto também com painel completo, tem USB, ela tá prontinha aí pra você trabalhar, pra o trabalhador brasileiro poder plugar aí o seu celular, colocar o suporte do celular e segue no trabalho, essa também é uma grande vantagem da NK, uma vantagem superior inclusive a Cross S150 é o acabamento, a NK ela tem um acabamento melhor do que da Brosta e melhor do que a Cross S150, eu sei que muitos vão duvidar disso, ah é uma moto chinesa, a moto chinesa não pode ter acabamento melhor do que uma japonesa, mas sim gente, as japonesas tem reduzido cada vez mais o custo e reduzido a qualidade dos plásticos, diminuído a qualidade dos seus materiais empregados, enquanto a Hauju mantém a qualidade do seu produto, do seu plástico, então quando se fala em qualidade de acabamento, durabilidade dos materiais, a Hauju é muito superior às japonesas, tá? eu falo isso tranquilamente, a NK 150 tem um acabamento superior, os punhos são mais bem acabados, são mais duráveis, o acabamento antioxidante também, comparado a uma Cross S150 que enferruja, a NK 150 não é assim, então ela dura muito mais e a grande vantagem também do motor ser tão igual ou mais durável do que uma Cross S150, motores Hauju são comprovadamente duráveis, tá? esse motor é injetado, a Hauju já está no Brasil há 7 anos e a gente tem essa certeza da qualidade e durabilidade dos motores Hauju, eu falo isso de forma muito tranquila, já tive uma Chopper Road, acompanho essas motos desde 2017, quando a Hauju veio para o Brasil, iniciou suas operações vendendo a Chopper Road 150 e eu digo tranquilamente para vocês, eu não tenho receio nenhum de indicar essas motos para vocês meus inscritos, principalmente para os trabalhadores das duas rodas, zero problema, são motos extremamente bem feitas, bem acabadas, duráveis e confiáveis, essa é uma grande vantagem, ponto negativo da NK 150, freio a tambor na roda traseira, tá? e poucas concessionárias, aí muitos vão dizer, tio Chico não tem peça, tem peça gente, tá? eu não vou ficar entrando nessa pilha de algumas pessoas que dizem que não tem peça, tem peça sim, você que é trabalhador que precisa de peça para fazer a troca, peças não tão complexas, são peças assim de troca de óleo, filtro, pastilha de freio, você vai achar na concessionária, eu não estou falando de valor, tá? então vou colocar mais uma questão que é negativa, é o preço de manutenção que é um pouco mais caro que a Brosta e a Crosser, e poucas concessionárias no Brasil, então fica aí limitado a algumas concessionárias nas grandes metrópoles, nas principais cidades do Brasil, e isso é um ponto negativo porque a gente acaba não tendo, não vendo nessas motos circulando tanto assim nos rincões do Brasil, no interiorzão do Brasil, e muitas pessoas acabam não tendo acesso a NK 150, que é excelente, econômica, bem feita, bem construída, bem acabada, esse é um ponto negativo. Agora vamos falar mais um ponto positivo da NK, que supera as duas japonesas, Crosser e Brosta, valor do seguro, é inferior, moto não é visada, a moto tem um seguro muito mais baixo, muito mais em conta do que a Brosta e a Crosser. Então a NK 150 acaba sendo uma moto super interessante para quem tem Hauju na cidade, concessionária Suzuki Hauju e Zontes, vale muito a pena gente. Vamos colocar mais uma moto nesse bolo, que não é uma Trail, mas é uma moto que está valendo a pena, eu só não recomendo para trabalhadores, essas três primeiras, Brosta, e NK, eu recomendo para trabalhador brasileiro, essa próxima eu não recomendo, mas eu recomendo para você que se desloca na cidade. Mas antes deixa eu colocar a gasosa aqui na Banguela, na minha Zontes 350, e já já a gente volta para o papo. Bom meu irmão, isso é completa com o pódio, por gentileza. Obrigado Chegou né, quase Cartão irmão, por favor Aqui são 16 litros de volume tá gente, no tanque. Eu não, por enquanto, eu não estou fazendo o consumo dela, porque ela não bateu os mil quilômetros, então está muito cedo ainda gente. E até se eu passar para vocês o valor, não vai ser um valor muito real né, pelo fato de estar ainda muito nova, não bateu nem mil km, então está muito cedo. Vamos falar agora da próxima e última, que não é uma moto que eu recomendo para trabalho, porque ela tem um custo de manutenção alto, as peças realmente são muito caras, ela não tem um perfil para trabalho, diferente das outras, mesmo que eu tenha dito que a NK ela tem um custo de manutenção maior do que uma Cross e uma Brosta, mas ainda assim vale muito a pena, mas essa próxima, ela tem um perfil mais urbano e que funciona bem para você que quer se deslocar, que é a NH 190. Moto muito, muito confiável, durável, essa moto já está no mercado há um bom tempo, é uma moto que tem um seguro baixo, não é visada. Muitas pessoas estão usando essa moto para se deslocar na cidade, com sucesso, com confiabilidade e com economia. Ela é uma moto bem construída, da Sim, é uma moto da Dafra, mas é uma moto fabricada pela Sim, que é uma taiwanesa. Já tive moto da Sim, eu tive uma sitcom, posso dizer para vocês, não quebra. É uma moto extremamente motor, a fabricação, sim, é muito confiável. Então, para fechar essas quatro motos, eu coloco a NH300. Mas me veio uma ideia de colocar uma quinta. Vamos fazer um Top 5? Incluindo a Brosta, tá? Eu estou botando a Brosta também, porque eu entendo que a Brosta vai atender muitas pessoas aí que não têm acesso a outras marcas. E eu vou colocar mais uma que também não é para trabalhar, galera. Por enquanto, eu não recomendo para trabalhar, porque sequer está rodando aí no Brasil. Ainda é muito novinha, acabou de ser lançada, mas é uma ótima pedida. Assim como a NH190, a Storm 200 da Shinerai, é uma excelente pedida. E essa moto, ela tem 20 cavalos, acabamento excelente. Uma moto fabricada pela Lifan, uma das maiores fabricantes de motos do mundo. E eu estou falando de tamanho mesmo, quantidade de moto fabricada. A Lifan é uma das grandes do mundo. E uma moto que tem ABS nos dois canais. Um acabamento muito bom. Inclusive, em breve, a minha já chegou aqui em Salvador. Está lá na Mega Motos, meu patrocinador. Eu vou buscá-la em breve. Vou trazer conteúdo aqui no canal, mostrando ela em várias situações. Trânsito, rodovia, engarrafamento. Vou trazer consumo. Então, é uma moto do canal, mas que será testada, avaliada. E eu vou fazer muitos testes a pedidos de vocês. Então, a Storm 200 acaba sendo uma moto interessante para quem tem Shinerai na sua cidade. E uma moto que está com um valor muito interessante. Os valores, eles oscilam muito dependendo das cidades. Então, eu vou falar valores aí entre 21 e 24 mil reais. Tem cidades que estão praticando um valor muito abusivo de 24 mil reais. Eu não concordo. E tem cidades que estão praticando um valor aí de 21, 22 mil reais. É uma moto que está realmente agradando as pessoas que estão comprando. Aos poucos, essa Storm 200 está chegando no mercado brasileiro, no sudeste, aqui no nordeste. A Shinerai, ela promete entregar mais motos a partir de outubro. Então, a gente vai ver aí muito Storm rodando. E muitos brasileiros utilizando essa moto para deslocamento para o trabalho. Para deslocamento como moto, como veículo. Por enquanto, gente, eu não recomendo essa moto para trabalho. Para quem vai trabalhar no aplicativo. Porque a gente não sabe como é que vai ser a reposição de peças, o custo. As primeiras motos que eu indiquei, Brosta, Crosser e NK, já são motos que estão no mercado há mais tempo. Brosta já tem décadas. Mas, pelo menos, há 20 anos de mercado. Mas, a Crosser, apesar de ser uma moto nova, mas já está aí pelo menos 10 anos no mercado. E bem, está bem no mercado. Ou, se não tiver 10, já está quase 10 no mercado. Uma moto que está... E atende bem aos brasileiros. A gente vê muitos brasileiros trabalhadores rodando. A NK 150, mesmo aí que tenha sido lançado recentemente, há alguns anos. Mas, já tem pelo menos aí, 3 ou quase 4 anos de lançada. É uma moto que também já tem muitos brasileiros trabalhando. Já a NH, poucos brasileiros trabalham. A Dafra, ela não tem muitos concessionários. A Shineray, aqui no Nordeste, ela é bastante expressiva. Nós estamos falando da terceira colocada em placamentos no Brasil, a Shineray. Mas, a Storm 200 é uma moto recém-lançada. Então, não dá para eu indicar uma moto que acabou de ser lançada. E a gente não sabe reposição de peças, valores. Então, seria responsável, da minha parte, fazer uma indicação dessa. Mas, o que eu posso indicar, assim como eu indiquei a NH 190, é a Storm como moto para deslocamento e para veículo mesmo de deslocamento. Para o trabalho, para a faculdade, para o supermercado, para fazer qualquer coisa. Só não indico também para viagens, por enquanto, porque eu ainda não testei, ainda não avaliei essa moto na rodovia para entender aí a relação peso-potência dela. Ela tem um peso interessante, tá? Não é uma relação peso-potência ruim. Mas, eu prefiro testar e avaliar na rodovia para poder dar real para vocês. Beleza? Esses são os top 5 motos que valem a pena comprar além da brosta. Eu estou colocando no top 5 a brosta também, tá? Lembrando aí que alguns brasileiros só acessam a brosta. Então, top 5 além da brosta, motos para você aí comprar motos crossover, trail, incluindo a brosta, tá? No caso, top 4, né? Que competem com a brosta. Mas está valendo. Deixa a sua lista. Será que eu não coloquei um aí que você estava pensando? Coloca aí na lista. Se você não concorda comigo, deixa aí seu comentário. Faça sua crítica. Faça sua análise. Monte aí o seu top 4. Ou top 5 além da brosta. Ou top 4 para concorrer aí com a brosta. Tá bom? Eu sei que tem outras motos legais, mas eu ponderei aí motos que tem ABS. Eu sei que a NH190 não tem ABS, tá gente? É freio combinado. Mas é uma boa moto também. Eu sei que tem a SH-175 da Shinerai. Mas aí, para colocar da Shinerai, eu preferi colocar a Storm que tem ABS nos dois canais. Deixa aí sua lista, beleza? Se você gostou do conteúdo, deixa o joinha. Se inscreve no canal. Se você chegou aqui agora, gostou do conteúdo, considera se inscrever. Siga-me também no Instagram, arroba Chico Sepúlveda. Me segue lá. Vou deixar aí na descrição o link e no primeiro comentário fixado. E por favor, se você puder me apoiar, seja um membro aqui do canal. Aperta o botão, seja membro. Você vai me ajudar com um chocolate, uma barra de chocolate por mês. Mas se você puder me ajudar mais ainda, vai lá no site apoia.se barra Chico Sepúlveda e você vai me ajudar como apoiador aqui do canal, tá? Muito obrigado a todos os apoiadores que me apoiam há anos e a todos os membros. Muito obrigado a todos vocês. Valeu? Beijo para vocês. Muito obrigado pela audiência. Obrigado por vocês acompanharem até agora. E agora vem a música do final com o nome de cada membro, cada apoiador desse canal. Beleza? Beijo. Toca! Querem me cancelar Bombói de marca O pequeno exército no celular Mas se tem um problema Sabem bem quem chamar Querem me derrubar Sem olhar pra trás Indo beber na água do conhecimento No lago da internet Hoje pede da paz Eu não vou parar Não vão me calar Quando passar o tempo A verdade surgirá Falam sem pensar Quando sua luz ao passar Quando aquela marca Te abandonar Vai se adivinha Adivinha quem você vai chamar Você quer o jeito Deixa eu falar Vou te abandonar Deixa eu tentar Porque vem cancelar Eu sigo com a razão Se pisou fora da faixa Vai ter que aguentar Eu não vou parar Não vou me calar Quando passar o tempo A verdade surgirá Você vai aguentar Eu não vou parar Não vão me calar Quando passar o tempo A verdade surgirá Falam sem pensar Quando sua luz ao passar Quando aquela marca Te abandonar Vai se adivinha Vai se adivinha Eu não vou parar Não vão me calar Quando passar o tempo A verdade surgirá Você vai aguentar Eu não vou parar A verdade surgirá A verdade surgirá Eu não vou parar Quando sair Quintinda Eu não vou parar